E ontem, gente, aconteceu mais uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, né? Na sessão de ontem, cinco projetos foram analisados. Entre um dos assuntos também abordado na sessão de ontem, foi uma audiência pública que vai acontecer nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Os vereadores de Três Lagoas analisaram cinco projetos de lei na sessão desta terça-feira. Quatro projetos foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça em redação final e o que institui o programa Pequenos Atletas teve solicitação de pedido de vista. Ainda na sessão de ontem, o vereador Issam Fari Jr. usou a tribuna para falar de uma audiência pública que acontece nesta quinta-feira. Quinta-feira teremos uma audiência pública. O tema é o suicídio. É um segundo episódio. É como se fosse uma continuidade. A gente vem buscando trazer debate e conhecimento para a população, para a população poder ter uma gama de conhecimento para lidar com esse assunto quando ela se vê frente a ele. Porque ninguém imagina ou espera isso dentro de casa ou mesmo com algum amigo ou no trabalho. E caso isso ocorra, para saber o mínimo possível para poder auxiliar essa pessoa, para poder orientar, para saber os canais de socorro, o que existe à disposição. Então, quinta-feira agora, nós teremos um segundo episódio, onde nós traremos os recursos da nossa cidade para o socorro, aquele socorro imediato. Uma pessoa que está tentando tirar a vida. Então, para onde você liga e o que essas instituições nossas públicas de socorro têm a oferecer à população. Eu já sei que é uma estrutura muito boa. E traremos também um capelão, o major do Corpo de Bombeiros, que é o capelão Edilson Reis, com conhecimento gigantesco sobre o assunto. Então, ele vai abordar o assunto em todas as esferas para nós que envolva a situação do suicídio. Tanto que ele faz parte de um corpo de professores, de um curso de especialização que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem. É um dos poucos lugares que tem uma pós-graduação especializada nessa área. E ele faz parte desse corpo de professores. A audiência pública terá início às 18h30 no plenário da Câmara Municipal. Estaremos aí à espera que tenha uma participação em massa da nossa população para buscar o conhecimento que nós estaremos apresentando a todos. Entre os projetos que entraram em tramitação na sessão de ontem, está o que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, no valor de 220 mil reais para a realização do motoshow. O outro projeto prevê a doação de uma área para a instalação de indústria no Distrito Industrial. Esses e os demais projetos estão em análise pelas comissões permanentes da Câmara.